A Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Rolim de Moura, a SEMEC, emitiu um comunicado a respeito de verbas recisórias a serem pagas aos seus colaboradores que tiveram vínculo empregatício com o órgão. Mas afinal, o que são as verbas recisórias e por que é importante recebê-las? As verbas recisórias referem seus direitos trabalhistas devidos ao empregado no momento do encerramento do contrato de trabalho. Esses direitos incluem o saldo de salário, férias proporcionais com acréscimo de um terço, décimo terceiro proporcional, aviso prévio e, em alguns casos, o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Em resumo, são valores que o trabalhador, seja seletista ou estatutário, tem direito a receber quando encerra seu vínculo empregatício. Além de ser um direito garantido por lei, esses valores podem ser essenciais para a subsistência do indivíduo e de sua família durante o período de transição entre empregos. Portanto, é fundamental que os interessados entrem em contato com a SEMEC dentro do prazo estabelecido para garantir que seus direitos sejam respeitados e que o pagamento seja efetuado corretamente. Para mais informações, os interessados devem comparecer presencialmente à SEMEC, que fica na Avenida Curitiba, 4447, ou através do telefone 3442-5248. O prazo para o recebimento das verbas recisórias vai até o dia 31 de maio.